Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Esse vídeo vai ser uma das séries mais amadas por vocês aqui do canal, que é a dos ícones de estilo do século XX. Gente, sério, se você ainda não viu essa série, assista porque você vai amar. Eu vou colocar o link da playlist aqui em cima e também na descrição do vídeo, porque em cada vídeo eu conto a história de cinco ícones de estilo que marcaram cada década do século passado. Então tem desde a década de 1900 até esse último vídeo de agora, onde eu vou te contar a história de cinco ícones de estilo, de cinco mulheres super elegantes, super destilosas, que marcaram a década de 1990. Antes de começar, vou só te pedir aquele like amigo aqui embaixo nesse vídeo, porque isso me ajuda muito, gente, a continuar aqui no YouTube contando as Crônicas da Moda pra você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta essa bolinha aqui embaixo e se inscreve agora. E não esquece também de ativar o sininho, porque aí toda vez que eu colocar vídeo novo aqui, você recebe uma notificação avisando. Bom, o nosso ícone de estilo dos anos 90, número um, não poderia ser outra pessoa. Eu sei que tem uma legião de fãs dela aqui, né? É a nossa icônica e maravilhosa, Kate Moss. Kate Moss é inglesa, mas ela foi descoberta no aeroporto de Nova York quando tinha apenas 14 anos. Seu primeiro trabalho de sucesso aconteceu em 1992. Foi uma campanha pra Calvin Klein, que ela estrelou junto com o ator Mark Wahlberg. Em uma entrevista recente à rádio britânica BBC, Kate contou que ela se sentiu muito desconfortável e muito exposta quando fez esse anúncio, não só porque ela tava sem blusa, né, só com a calça jeans, mas também porque ela é muito objetificada, né? Além desse anúncio da foto, também foi feito um comercial. E durante o comercial, quem fala o tempo inteiro é o Mark, e fica passando só flashes dela com a calça jeans, né? E no final do comercial, ele diz algo do tipo, ele aponta pra ela, né? E ele diz algo tipo assim, isso aqui poderia ficar entre mim e os meus cowings, sabe? Então, assim, ela é muito objetificada. É um comercial, assim, bem misógino, bem machista. Inclusive, eu vou colocar o link dele aqui do vídeo na descrição, que vocês podem assistir depois que tá disponível aqui no YouTube. Mas o fato é que esse comercial realmente alavancou a carreira dela e um ano depois, em 93, ela tava fazendo sua primeira capa da Vogue britânica. Ao longo dos anos 90, a Kate Moss foi musa de vários grandes estilistas da época, como o Gianni Versace, Mark Jacobs, Alexander McQueen, que não, ela não era só a musa de Alexander McQueen, ela era a amiga pessoal dele, né? Eles estiveram muito próximos em vários momentos, inclusive, durante os anos 90, teve uma polêmica, porque saiu uma foto dela numa capa de revista com cocaína, né? E aí todo mundo começou a falar que ela tava se drogando e tal, enfim. Foi aquela avalanche, né, de coisas que a gente sabe que acontece, né? Ela ficou muito mal, né? Perdeu alguns trabalhos. E aí o McQueen fez um desfile na época, e quando ele entrou no final do desfile pra receber os agradecimentos, ele tava usando uma camisa escrito We Love You, Kate, né? Então ele sempre deu seu apoio pra ela, depois, em 2006, ele fez um desfile com um holograma, né, dela, na passarela, eles sempre foram muito próximos. Kate Moss, como talvez muitos de vocês já saibam, faz parte de uma geração das super modelos, das top models, né? Então ela, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, formavam, assim, o Golden Team das passarelas dos anos 90. Mas por que que todo mundo sempre fala da Kate Moss? Por que que ela se destaca? A explicação, e pra mim realmente casa muito, é que ela tem um estilo e uma personalidade muito próprios, né? Que muitas vezes, inclusive, se tornavam até maiores do que a marca pra qual ela tava trabalhando, né? Então as marcas, quando contratavam Kate Moss, elas não contratavam Kate Moss porque Kate Moss é modelo profissional, é magra, é bonita, etc. Não, contratavam porque queriam associar a marca àquela personalidade dela, aquele estilo que ela tinha, né, visualmente falando. Isso sem falar que hoje, o estilo de Kate Moss se tornou o maior símbolo pra transição da moda dos anos 80 pros 90. Então você sai dos anos 80, sai daquela polícia, exagero, com volume, drapeado, brilho, tudo no mesmo look, e você vem pro minimalismo dos anos 90, pra uma coisa mais soft, mais clean, que era a cara do estilo de Kate Moss. Ela foi o rosto do estilo grunge, né, que começa ali no final dos anos 80, mas ainda uma coisa meio underground, e o grunge ganha, né, visibilidade, né, entra pro mainstream nos anos 90. O grunge é aquele estilo com muitas sobreposições, né, e parecendo uma coisa um tanto quanto desarrumada, né, mas, na verdade, ele nasce em resposta ao materialismo dos yuppies, né, que foi um estilo que vigorou nos anos 80. E se você já viu o meu vídeo sobre ícone de estilos dos anos 80, você sabe o que foi o yuppie. Se você não viu, eu super aconselho que você vá assistir agora, ó, vou deixar o link aqui em cima. E fora que Kate usou as principais tendências dos anos 90. Ela usou blazer oversized, ela usou conjuntinhos com colete e calça, que inclusive tá super em alta agora, eu acho lindo, usou e abusou do slip dress, né, que foi a macro tendência da década. Inclusive, em 97, ela fez um desfile pro Marc Jacobs, e ela desfilou com esse vestido, que é o slip dress, que, assim, essa imagem se tornou, talvez, a imagem mais emblemática da moda dos anos 90, por você ter aí Kate Moss, né, que foi um grande ícone de estilo da década, usando a peça que é, assim, a principal característica da moda dos anos 90. Quando você pensa em moda dos anos 90, você pensa em um slip dress e ele tá aqui. E já que a gente tá aqui na era das super modelos, né, que foi os anos 90, obviamente que a gente vai ter outra diva das passarelas aqui nos nossos ícones de estilo, que é ninguém menos do que Naomi Campbell. Naomi Campbell, gente, foi a primeira modelo negra que decolou, assim, que fez sucesso na indústria da moda. Assim, claro que houveram outras antes dela, né, tem a Naomi Sims, né, que foi a chara dela, que apareceu na capa da revista Life, em 68, né, foi, inclusive, o símbolo, né, foi embaixadora do movimento Black's Beauty, foi nos Estados Unidos, né, mas nenhuma das anteriores a Naomi Campbell conseguiu esse sucesso no mainstream, na grande indústria da moda, como ela conseguiu. Naomi Campbell nasceu na Inglaterra, mas a mãe dela era jamaicana, e ela foi descoberta aos 15 anos, enquanto andava ali pelas ruas de Londres, né, um desses agentes, dessas agências de modelo de elite, né, viu ela e achou ela linda, com aquela beleza exótica, como eles chamavam na época, e ela acabou entrando numa carreira de modelo. Um ano depois de ter sido descoberta, em 1986, Naomi Campbell se tornou a primeira modelo negra a aparecer na capa da revista L Britânica, com 16 aninhos. Gente, eu amo esse povo que faz feito histórico, assim, jovem, ainda na adolescência, eu com 16 anos só queria ler Harry Potter. E ela vai ser a primeira modelo negra em muitas capas de outras revistas, como foi o caso da Vogue França e da Vogue Rússia também. Em 1996, Naomi se muda pra Paris, e nessa época ela já era a queridinha de um dos principais estilistas franceses, que era ninguém menos do que Yves Saint Laurent. Inclusive, tem um babado envolvendo eles e a capa que ela fez pra Vogue França, né, porque ela ia fazer essa capa em 1988, se não me engano, mas a Vogue França não queria modelos negros na capa, simplesmente não queria. E aí o Yves ligou pra redação e disse que se eles não colocassem o nome na capa, ele ia tirar todos os anúncios dele da revista. Não é aí? Revista, né, vive basicamente de anunciante. Então que ele ia tirar tudo que ele não queria saber e assim foi que a Naomi conseguiu a capa dela na Vogue Francesa. Inclusive, Naomi Campbell é uma das modelos recordistas de capa de revista. Ela já fez mais de 500. Bom, se Kate Moss era a cara do estilo grunge, Naomi Campbell definitivamente é a nossa gótica suave dos anos 90. Ela adorava usar muita roupa preta, muito look preto, e eu acho que principalmente isso fica muito marcado na sua maquiagem, porque ela gostava de fazer um olho bem escuro, com um batom também mais escuro e zero blush, né, porque inclusive, essa era uma tendência de make dos anos 90, o pessoal esqueceu que tinha blush, então ficava assim, uma cara pálida, com um olhão bem marcado e a boca. Claro que obviamente ela não devia só de preto, né, gente? Ela usava outras cores, branco e tal, mas sempre cores mais neutras, né? E o que eu acho muito legal de modelos como Naomi Campbell é aquela coisa que eu falei do estilo muito próprio, né? Ela tem uma personalidade de estilo muito forte, então até quando ela tava com um look que não tinha tanto a ver com o estilo dela, aquele estilo dela continuava se sobressaindo em torno daquela roupa. Então, por exemplo, tem essa foto que ela tá com o vestido todo colorido, né, que inclusive é inspirada na arte de Andy Warhol e tal, mas mesmo com o vestido todo colorido, ela ainda passa essa imagem de gótica suave, entendeu? Porque é dela, o estilo dela se sobrepõe à roupa que ela tá usando e isso é muito legal. Tem uma curiosidade sobre a carreira de Naomi que é muito engraçada. Em 93, ela foi fazer o desfile pra Vivienne Westwood e ela tava usando um salto plazaforma muito alto e ela acabou caindo na passarela por causa do sapato. Pois este sapato ficou famoso, já rodou vários museus do mundo, inclusive o Victoria and Albert em Museu de Londres que tem um acervo de moda maravilhoso e é super importante. Saindo das estrelas das passarelas, a gente vai pra uma estrela de cinema que é conhecida como a rainha das comédias românticas. Nosso ícone de estilo número 3 é Julia Roberts. Ela é, gente, sem dúvida, um dos melhores exemplos do que foi o estilo minimalista boyish dos anos 90, sabe? Ela tinha aquela pegada um roubei a roupa do meu namorado e isso era a cara dela. Desde que Julia Roberts despontou nas telas do cinema, ela se tornou a queridinha do mundo fashion. Justamente por ela ter esse estilo muito despretensioso, muito natural, inclusive, e ainda assim muito elegante. Inclusive, até hoje, ela é super queridinha, né? Das marcas de moda, inclusive, ela é garota propaganda da Uncombe. Ela usava, gente, looks que as It Girls de hoje estão usando ainda, né? Então, ela adorava usar bermuda ciclista com blazer que a gente vê hoje aí, Hailey Bieber e companhia usando, né? Ela usava muita jardineira, inclusive, eu vim aqui com a minha em homenagem a ela e a Whitney Houston também. Deu um spoiler! Julia Roberts também gostava de fazer um estilo romântico, assim, campestre, de vez em quando, não é uma coisa meio... Não é uma daquela tendência? É cottagecore, então ela gostava de colocar um vestidinho midi, floralzinho pequeno, com cardigan. Mas ela metia um coturno, às vezes, né? Pra dar aquela pesada, ela adorava fazer esse tipo de contraste. Mas o que eu falei do estilo boyish, só pra vocês terem ideia, em 1990, ela foi pro Globo de Ouro, né? Ela foi premiada, inclusive, e ela estava usando um terno, Giorgio Warmani, mas, assim, era o outfit do terno completo, com gravata e tudo. E, assim, aquele cabelão dela, cacheado, ruivo, lindo, né? Eu acho que, assim, esse look é super emblemático. E já que eu falei do ano de 1990, a gente sabe que foi quando ela estrelou o clássico Uma Linda Mulher. Gente, é sério, esse é o único filme que eu consigo ver com minha mãe sem que ela durma no meio. Impressionante. Mas, sério, por mais clichê que isso possa parecer, pra mim, Uma Linda Mulher é um dos filmes que melhor retratam a moda dos anos 90, porque ele traz muitos looks icônicos, né? Não só da Vivian, que é a personagem da Julia Roberts, que ela usa aquele conjuntinho de bermuda com blazer laranja, que eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Ela usa o vestido preto curto com a meia preta, meia fina preta, gente. É muito a cara dos anos 90. Inclusive, esse look dela me lembra muito o look lá de Lady Di com o vestido da vingança de 96, né? Porque eu acho o modelo do vestido bem parecido. Tem a meia. Quem sabe até Lady Di não se inspirou em Julia Roberts, né? Pra esse look. Tem, inclusive, o look do final do filme, que é uma calça jeans, tipo um mom jeans, né? Uma camiseta branca e um blazer preto assim, mais oversized. Gente, isso é o puro suco dos anos 90. E eu falei que não era só no personagem da Julia Roberts, porque o personagem do Richard Gere, também, que é o Edward, também tem um look masculino muito comum dos anos 90, que assim, é um look... A modelagem da roupa é mais folgada, né? A calça, o paletó, mas não é tão oversized, não tem aquelas ombreiras tão marcadas como nos anos 80. Já é uma coisa mais minimalista, mais enxuta. Nosso quarto ícone de estilo, também uma diva do estilo minimalista, mulher legantérrima é ninguém menos do que Caroline Bassett Kennedy. Você pode até não saber quem ela é, mas com certeza você já se deparou com essa foto em alguma matéria, algum site que você leu sobre vestidos de noiva, algo do tipo, ou até no seu Pinterest, isso já pode ter aparecido. Esse aqui é o vestido de noiva que ela usou para se casar com John F. Kennedy Jr., que é filho do ex-presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy, com a Jacqueline Kennedy. O vestido de noiva de Caroline foi criado por Narciso Rodrigues, que naquela época não era nem assim um estilista tão famoso, e é fácil o vestido de noiva mais emblemático, mais icônico dos anos 90. Não só pelo vestido em si, que é basicamente um slip dress, a peça mais icônica da década, mas também por todo o look, por todo o visual dela. Então, a pouca maquiagem, o cabelo, um coque simples, baixo, sem nada, super minimalista e muito elegante. O minimalismo, que foi essa estética que ficou tão em alta nos anos 90, é basicamente uma estética funcional. Ele preza por isso, por ser uma roupa funcional, mas ao mesmo tempo também uma roupa muito elegante, muito atemporal, austera. E quando eu falo de austera, que não é austera nível da Segunda Guerra Mundial, que tem a escassez de coisas, então você tem que ser austero. É austero no sentido de você ser básico. Você não é básico porque você não tem dinheiro, não pode comprar. Você é básico porque você quer, né? Tipo, menos é mais. E Caroline Bassett Kennedy representava muito bem tudo isso. Tá, Maria, mas quem é essa mulher? Caroline era relações públicas da Calvin Klein, né? Então ela já estava muito inserida no mercado da moda. Ela morava em Nova York, ela vinha de uma família muito rica, era muito bem relacionada, então ela era tipo Kiara. Tem tudo que quer, na hora que quer. Ela, inclusive, vai fazer um trabalho muito importante na Calvin Klein de modernizar a marca para os anos 90. Inclusive, é ela que tem a ideia de trazer Kate Moss para fazer a campanha publicitária da Calvin Klein, aquela que eu citei lá no início do vídeo. O estilo de Caroline era, acima de tudo, minimalista e muito sofisticada. Então ela amava usar um slip dress midi com casacão, bem nova-iorquina, saia midi com bota, várias vezes. Pode parecer que não dá certo, mas dá sim. Acho, inclusive, um look bem vibes do Diabo Veste Prada. A camisa branca, ela não abandonava nunca. O cabelo, liso, solto, sempre quando prendia, era num coque, num rabo baixo, bem minimalista. O máximo que ela usava era passar um batom vermelho, mas também era só o batom, não tinha nada no olho, bem simples. Quando ela começou a namorar o John F. Kennedy Jr., ele, por ser filho de quem é, obviamente, era uma pessoa muito importante, muito conhecida, ela também. Então, assim, juntos, eles viraram o casal mais badalado, o mais querido nos Estados Unidos. Era quase assim como se eles fossem o príncipe e a princesa dos Estados Unidos, super badalados. Mas, infelizmente, a história deles não vai ter um final feliz, porque em 1999, os dois acabam morrendo num acidente de avião, né, três anos depois só de terem se casado. E pra terminar, nosso ícone de estilo número cinco, que eu já dei o spoiler aqui pra vocês, é a maravilhosa icônica Whitney Houston. Uma coisa que eu acho muito legal de falar do estilo de Whitney Houston é que ela, como uma cantora, né, ela tem vários estilos, ela é meio multifacetada. Então, quando ela tá no palco, ela tem um estilo, quando ela tá em tapete vermelho, em Oscar, etc, Grammy, ela tem um outro estilo, e ela, na vida, é outro estilo. Isso é muito legal, é muito rico do ponto de vista de moda e de estilo pra gente falar aqui. Whitney no palco era muito brilho, né, ela já usava uma silhueta mais sequinha, mais justa, mas era muito brilho, muitas cores fortes, afinal, ela está no palco, ela tem que aparecer. Na vida, assim, na vida mesmo, sem compromisso, ela era super de boa, sério. Era man jeans, camiseta e blazer, jardineira, como eu falei, entendeu? Muito look esportivo, assim, com roupa de nylon, tênis, ela era muito, isso era muito a cara dela. E no tapete vermelho, ela era muito feminina, né, eu acho assim, eu acho que em todos esses momentos dela, ela tinha o feminino dela bem forte, ela gostava de ressaltar isso, mas no tapete vermelho ficava mais evidente, porque ela usava vestidos mais minimalistas, mais básicos, mas sempre mais justinhos, então destacando muita silhueta, decotados aqui no colo, o penteado, o próprio cabelo dela com os cachos, ajudava a dar essa imagem mais romântica e mais feminina, né, eu acho que pra mim a melhor expressão que eu vi em algum site, que eu li alguma coisa, que define o estilo de Whitney Houston, é uma ladylike over, né, porque ela tem esse lado feminino muito forte nos seus looks, mas não é aquela ladylike romantiquinha de usar florzinha, lacinha, não sei o que, não, ela é uma ladylike mais over no sentido de usar muito brilho, né, então ela usou inclusive muito vestido de lurex, né, lurex super bombom dos anos 90, porque era um brilho, mas era um brilho mais discreto, não era o pai T dos anos 80, né, então ela tem essa coisa do brilho, porque ela é cantora, é um artista, é claro, ela tem que aparecer, mas ela tem essa coisa, né, bem feminina, de mostrar bem a silhueta, o decote, de usar o cabelo de um jeito, o cacho, né, traz mais essa linha do feminino, né, então assim, eu acho o estilo dela muito legal pra ser estudado, pra ser discutido, pra gente falar aqui. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, né, de todos os vídeos da série de Icones de Estilo, sério, eu amei fazer essa série aqui com vocês, tô muito feliz, que agora a gente encerrou ela com chave de ouro, com essas cinco mulheres maravilhosas e icônicas, e, queria dizer pra vocês, né, eu recebo muitas mensagens falando sobre essa série, muita gente gosta, muita gente pergunta, ah, quando é que vai ter o próximo Icones de Estilo e tal, então assim, eu estava pensando em fazer um outro vídeo sobre Icones de Estilo nos anos 2000, mas eu quero saber de vocês, se vocês querem esse vídeo, se vocês já estão fartos de falar da moda nos anos 2000, ninguém aguenta mais, né, eu acho que seria um vídeo muito legal, mas claro que eu quero saber a opinião de vocês, pra saber se vocês vão gostar desse vídeo, tá, então comentem aqui e me ajudem com essa. A gente se vê na próxima Crônica da Moda. Próximo dia.